Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha mais pedida dos últimos dias sobre a nova máscara da linha da Intense, máscara do Perfect Doll na sua principal promessa, cílios de bonecas, assim como seu nome Comprei essa máscara essa semana, inclusive foi devido a algumas indicações e pedidos que rolaram lá no Instagram e paguei R$39,90 nessa máscara devido a uma promoção que tá rolando no Boticário Começo a falar da embalagem, que é um pouco diferenciada, é uma embalagem do Diferente de algumas outras que já lançaram com essa proposta, ela se desconecta E pelo que eu vi foi criada dessa forma propositalmente pra poder guardar na sua necessaire, ocupar menos espaço Cada um tem uma promessa, um de alongar e definir, outro de dar volume Achei bem bacana e diferente essa ideia De repente sua necessaire é pequena e aí não cabe ela retinha, você separa e cabe facilmente Olhando assim parece até um batom embala, né? Só não vale confundir na hora Estão vendo que meus cílios estão sem nada, né? Vou fazer a aplicação aqui junto com vocês Mas antes a gente vai conferir quais as promessas aqui da empresa Vou ler na caixinha que tá bem especificada Intense se inspirou no olhar marcante das bonecas para uma máscara poderosa e descomplicada Com o lado pentei e alongo os fios Com o outro descarregue 8 vezes mais volume Esse é o aplicador da parte alonga e define Ó, as cerdas são bem curtinhas, ele é alongado, aplicador de silicone É um tipo de aplicador que é perfeito pra essa função de alongar e definir Esse já é o lado do aplicador mega volume Ele já é um pouquinho mais gordinho, tem mais cerdas e pega mais produto também Já adianto que eu achei a textura bem encorpadinha Pra uma máscara nova, apesar de já ter usado umas duas vezes Eu achei a textura boa Agora sobre aplicação, eles compartilham aqui algumas dicas Primeiramente, com o auxílio da escova alonga e define Passe a máscara acompanhando a forma natural dos cílios superiores e inferiores No sentido da raiz para as pontas Depois, mude para a escova mega volume E aplique novamente até chegar no efeito desejado Vou fazer a aplicação assim como a marca recomenda Primeiro com a parte alonga e define Vou aplicar aqui desse lado primeiro Lembrando que eu já testei algumas vezes, duas vezes E das duas vezes eu tive a mesma opinião Esse aplicador já não pega muito produto Eu achei o aplicador bem resistente, assim, bem rígido Se você aplicar muito na raiz dos cílios, você sente até uma picadinha Porque ele realmente é bem pontudinho Apenas uma camada dessa máscara e olha o quanto ela alonga e deixa os cílios separados Esse aplicador me deixou muito impressionada quanto a isso Porque realmente deixa os cílios super separadinhos Vou aplicar só mais uma camada Eu adoro várias camadas E assim a gente vê um resultado melhor Segunda camada da parte que alonga e define Eu particularmente gostei dessa função e desse aplicador Agora vamos para a parte 2, a parte rosinha de volume Como eu já usei outras vezes, eu posso dizer para vocês Com mais propriedade Eu não gostei muito desse aplicador aqui não Eu achei ele meio... A cada fileirinha de cerdas ele tem um vão De certa forma eu acho que não consegue distribuir bem o produto Bem, pelo menos essa foi a minha experiência, assim, minha análise Gente, sem querer enfiei aqui dentro, já fui direto para a segunda camada Resultado com duas camadas de cada aplicador, de cada máscara Acabou grudando um pouquinho a parte do volume Como vocês podem ver, eu estou vendo cílios bem grudados E daí que eu vou só separar Porque eu achei esse aplicador aqui sensacional Para fazer isso, ó Olha a diferença Ele é muito firme Esse é o resultado final Vou ser sincera com vocês Hoje eu estou gostando mais do resultado Do que as duas outras vezes o qual eu testei Na primeira vez que eu testei eu fiquei chocada Achei muito fraca para o que prometi Eu achei um volume muito fraquinho Quem vê a foto lá no Instagram vai conferir Que ela ficou mais alongada, mais definida do que com o volume Dá para ver os cílios super separadinhos E aí eu não quis ser precipitada de trazer logo a resenha Porque eu falei, gente, será que é porque está nova? Até porque a gente tem opções de máscaras super baratinhas Que dão resultado maravilhoso Como a da Ruby Rose Até da Intense mesmo A 3 em 1 da Intense é uma das minhas favoritas da marca Aí resolvi testar um pouco mais Esperar um pouquinho Hoje eu gostei mais do resultado com relação a volume Não é aquele super volume Porém os cílios estão um pouco mais pretinhos E mais encorpados do que as primeiras vezes o qual eu testei Vou terminar esse outro lado Porque senão vocês vão ficar prestando atenção só nesse olho E não vão nem se ligar no que eu estou falando Porque está faltando alguma coisa Agora sim, resultado final com a aplicação dos dois lados Na minha opinião, é uma máscara que mais alonga, define, curva Do que dá volume Se vocês analisarem bem, está com aspecto bonito De cílios de boneca, né Que é aqueles cílios mais curvadinhos Mais separadinhos Porém, aquele volume mais carregado Que a marca promete 8 vezes mais volume Na minha opinião Humilde opinião Pela minha experiência aqui testando Ela não dá tanto volume assim Eu digo isso porque eu tenho máscaras aqui Inclusive da marca Que nem promete tanto volume E dão um volume bacana Como essa da Intense 3 em 1 Ou essa baratinha também da Ruby Rose Que tem essa função também de curvar Não diz na embalagem ser a prova d'água Pelo menos eu não vi E nem diz que é uma máscara resistente Eu senti que ela é uma máscara que resiste Que pra mim resistência é aquela máscara Que no decorrer do dia não ficou manchada Não caiu grominho Já com relação ao contato com a água Ela é uma máscara que requer um pouquinho de cuidado Porque se você molhar Vai ficar toda manchada Ela vai sair super fácil Esses dias eu fui tomar banho Esqueci que estava com máscara de cílios Então nem apliquei sabonete facial Nem nada Quando eu saí fui me olhando no espelho Estava toda manchada A máscara estava aqui nos cílios Manchou tudo Mas também pra limpar é super fácil Só você esfregar um pouquinho de água Com sabonete facial Ou demaquilante Não fica resíduo nenhum Ela sai por completo Não promete resistência Nem ser a prova d'água Então nem é um ponto negativo Porque nem tentou nos enganar, né? Vou ousar fazer um teste aqui com vocês Pra vocês terem ideia Tomara que eu não suje muito Mas vamos lá Eu tô de lente Eu sou doida Olha É isso aqui Sai fácil, entendeu? E olha que eu só dei uma borrifadinha Bem, é dessa forma Que a gente vai terminar o vídeo de hoje Porque se eu for retocar Vou fazer tudo de novo Vai demorar E esse vídeo não vai sair Pelo menos não foi tão caro R$39,90 Acho que tá um valor em conta Levando em consideração Sua embalagem Dois aplicadores E ainda tem uma quantidade Mais significativa 10 gramas de produto 5 em cada aplicador Peguei umas aqui Pra poder fazer a comparação A 3 em 1 Da Intense 7,8 gramas Da Ruby Rose Tem 9 gramas É uma máscara Que com certeza eu vou usar E vocês me verão Muitas vezes ainda com ela Só tem um pouco de cuidado É claro Se você for brincar com água Ou você for pegar chuva Porque de fato Vai manchar ao primeiro toque Então foi isso Essa foi a minha experiência Minhas análises em cima Da máscara Perfect Doll Da Intense Se você já usou Já testou Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente A sua experiência O que você achou É muito importante Porque ajuda outras meninas A analisarem antes de comprar Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu gostei E se você também adora Máscara pra cílios Deixa aqui nos comentários Qual a próxima resenha De máscara que você quer ver por aqui Já adianto que eu tô com a longa E volume Da Belle Angel por aqui E será uma das próximas Que eu vou testar E trazer aqui pra vocês Um grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau